... Filha! Olha o que surto, não pode dar? Ela fica assim, com o estado disso, né? Rosinho! Gostadinha! meu amorzinho amorzinho você dormiu um pouquinho, é? você dormiu um pouquinho, é? fala, fala ei, ei quem é seu papai? aqui, ei, ei, ei criança papai criança papai cadê o sorriso dessa criança? papai cadê o sorriso dessa criança? tá onde o sorriso da criança? tá onde? tem cheiro papai? tem cheiro? tem cheiro que eu tenho papai tem cheiro bom uma beça bom, bom, bom cadê neném? neném 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 cadê neném cadê essa criança? hein cadê? linda tá onde? tá onde? tá onde essa criança? fala pro papai é onde tá? não jora cadê essa criança? tá onde? fala pro papai é onde? não jora cadê o sorriso? cadê essa criança? cadê o sorriso da borbolete? cadê? cadê neném? cadê? sorriso da borbolete